Eu quero saber, Reinaldo Azevedo, Eduardo Leite precisa ser responsabilizado? Não, eu acho que responsabilizado, veja só, responsabilizado aí, existem duas responsabilidades, basicamente, nessa coisa. Existe a responsabilidade política e existe a responsabilidade na esfera penal. Essa é impossível, porque, mesmo as escolhas que ele fez na área ambiental que não foram as melhores, criminosos não eram, então, podiam ser erradas, criminosos não. Então, e existe a responsabilidade política, que essa aí é com a população. E aí é com a população na hora do voto. Como é que isso vai ser? Ele está muito preocupado com isso, é visível. Ele está muito preocupado com isso. Vamos lá. Claro, política, você sabe que eu escrevi um textão envolvendo hoje o Tarcísio, não sei o que tal, mas a minha senha do UOL falhou, vou publicar do dia a pouco. A senha não me aceitou. E só hoje foi restabelecido. Mas, assim, a política tem um pouco o imprevisível e tal, mas, por outro lado, também, né, as pessoas vão fazendo coisas e vão constituindo uma biografia política. Não é segredo para ninguém que o Leite sempre, sempre, a partir de um determinado momento, ele quis ser presidente da república. Eu acho que a situação dele se complica bastante, assim, mais as respostas que ele tem dado, né? Eu acho que, tão jovem, ele é muito jovem, mas a tragédia o condena a ser, no máximo, político local, né? Porque, assim, do ponto de vista executivo, né? Eu acho que isso inviabiliza alguns sonhos políticos dele. E as respostas que ele tem dado, também, me parece evidenciar um político que é bastante refém dos setores ultraconservadores do Rio Grande do Sul, né? Ele conseguiu superar uma coisa bastante difícil, que é a sua orientação sexual, que foi absorvida por um público conservador, né? Sem dúvida. Isso é um registro que a gente precisa fazer. Agora, eu não sei até onde, também há uma coisa meio compensatória ali, né? Quer dizer, que essa orientação, que não é a da maioria, convive com escolhas políticas que são extremamente conservadoras. Algumas reacionárias mesmo. Como na área ambiental. O que não deixa de ser... O que não deixa de ser interessante, né? Porque as pessoas não são um combo, né, Fabiola? Então, assim, ah, o cara é gay, tem que ser progressista ambiental, tem que ser progressista em economia, tem que ser... Não, as pessoas são variadas. São, como a gente vê nos Estados Unidos, existem gays de direita, de outra direita, no Partido Republicano, não sei o quê, né? Uma volta ao eixo. Eu não acho que ele tem que ser responsabilizado, punido judicialmente, não tem nem espaço para isso. A sanção que ele vai receber ou a aceitação que ele vai receber será política. Vamos ver como é que os gaúchos vão ler a atuação dele, né? Ele, no momento, ele faz o aceno, claro, tá falando ajuda e tudo mais, mas o aceno principal dele, inequivocamente, é para os conservadores. Isso é uma questão objetiva. Basta ler as respostas. É, as pessoas até comentando aqui, é, ele fica preocupado com o público dele, diante da forma como o Rio Grande do Sul votou, acha que tem um conteúdo, mas você não acha isso. É dele mesmo, né, o Reinaldo? Você não acha que ele faz isso só para sinalização eleitoral? É dele, é a essência dele, que é o que você está falando agora, né? É o que ele pensa. É o que ele pensa. Eu estou dizendo, é que há uma falsa questão, que eu digo, que é o que eu chamo de visão combo, né? O cara tem que ter determinadas posições, tem que ver tudo junto. Não vem tudo junto. Não é uma bandeja do McDonald's, entendeu? É, a batata, queijo, molho especial, cebola pico, ó, eu fazendo, ó, depois é o McDonald's, depois paga lá no, é, procura o comercial. Assim, não é, sabe? Não vem tudo junto. As pessoas têm, ele, é, por que é que ele pensa essa, por que é que ele está lá? Porque ele pensa essas coisas, ele realmente pensa, ele não precisa fingir que ele pensa. Ele pensa profundamente, né? Eu disse isso aqui desde o primeiro dia, quando ele deu a tal resposta lá, na Band News FM, sobre, como é que é? Ajuda e o comércio local. Eu disse, não, ele não respondeu aquilo sem querer. É um pensamento. Assim como é um pensamento, o negócio do alerta ambiental. Ah, alguns cumpriram, outros não, então empatou. Ora, esses ambientalistas acertam, ora, não acertam. Né? Empate. Então, é o que ele pensa. É o que ele pensa, e, e a gente vê, e a gente vê que, por exemplo, tem essa farsa bolsonarista, de que civis salvam civis. E eu não estou dizendo com isso que os civis não fizeram um trabalho espetacular lá, de abnegação e e dedicação, etc. Mas, evidentemente, os milhares de homens que estão lá, mulheres, as forças armadas, o Ministério da Saúde e tudo, e mais a infraestrutura gigantesca que foi deslocada, é fundamental. Quando ele dá uma resposta, ele elenca, assim, ah, tem os civis, tem o governo do estado do estado, tem não sei o que, e tem o governo federal também. É um deles. Que ele está falando com esse público também, olha, vai que eu reconheça que, de fato, o governo federal é central e que 80% da ajuda que as pessoas vão ter será do governo federal? Serão do governo federal? Vai que eu reconheça isso? e os reais só fiquem bravos. Ou 80% não vem mesmo do governo federal, quiçá mais. E ele sabe disso. Até porque o Rio Grande do Sul está quebrado. Né? e faz tempo. Pergunta aqui do Patrick Schneider. Pergunta ao Tio Heig, Fabiola. Pimenta na comunicação da esquerda é refresco para a extrema-direita? Patrick, querendo saber. Veja, eu não vou... Eu não acho a comunicação do governo boa. Já disse isso mais de uma vez. Agora, também é o seguinte, né? É o Pimenta? O Pimenta estava lá, está lá. Agora, ele não está sozinho, né? São escolhas que são feitas. São escolhas que são feitas. São escolhas que são feitas. tenho dito isso, acho que o governo ainda lida mal com as redes. Acho que o PT lida mal com as redes, que são coisas distintas, né? E tem de ser separadas mesmo, né? O partido não pode se confundir com o governo. Mas acho que o PT lida mal. Em muitos aspectos, a esquerda lida mal com as redes. Esse é um ambiente que foi colonizado pela extrema-direita, mundo afora, né? E, às vezes, até... Na origem, existe aí uma coisa... Pode até existir um bom propósito, muitas vezes. Mas... Vou dar um exemplo. Eu não vou fazer juízo moral, tá? É só um exemplo. Sem juízo moral. Sem revelar escolha. Não precisa. Só pra entender. A cada vez que a esquerda saúda um avanço nas redes sociais, por exemplo, no que concerna o aborto, tá fazendo com que a direita... A direita é a mais feliz que pinto no lixo. porque a esquerda fala para a sua bolha com essa história. E a direita fala para a sua bolha e fala fora da bolha. Uma vez que a esmagadora maioria da população brasileira é contrária ao aborto. E aí a dona Michele Bolsonaro tem o desplante de se manifestar nas redes até contra o aborto legal. E o aborto legal, como nós sabemos, quer dizer, o aborto legal, o aborto que é discriminado, descriminalizado, como preferem alguns, né? Que é no caso de risco de morte da mãe, né? Na verdade, de risco de vida. A mãe com a risco de vida, estupro e fetos encefalos. Então, ela combate e muito especialmente o combate se dá, o que é muito impressionante, no caso de estupro. Então, assim, a esquerda, às vezes, nas redes, ela saúda coisas insisto, que fica ali na turma, na turma. Quando isso vai para a direita, aí eles conseguem espalhar. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. A esquerda ainda lida mal, no geral, o PT sim, o governo também precisa aprender, precisa aprender a lidar com isso. Então, agora, veja, não é o pimenta que faz a política sozinha, né? Tem, ele, tem outras pessoas, conta com outras pessoas. Colocando pimenta, pimenta,